Eu ouvi o barulho de... Ixi! O barulho de ixi foi bom, né? Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. Vai, gira pra ficar mais rápido. Vai lá, gente. Todo mundo no sentido anti-horário. Anti-horário é que... Anti-horário relógio. Cai fica mais difícil aí do predador pegar. Vai. Todo mundo. Anti-horário, gente. Anti-horário. No sentido contrário do relógio, gente. Essas crianças devem estar tudo com o relógio digital, porque não é possível! Galera, anti-horário. Anti-misericórdia. Não, gente. Sério. Desisto, Davi. Não, não. Vocês estão de brincadeira. Vocês só podem estar de brincadeira. Se todo mundo for no sentido anti-horário, viu, Taeda? Aí fica difícil pro Joãozinho das Garrafas pegar, gente. Eu ultrapassei, hein? Nossa, o pessoal tá num ânimo. A gente fala no sentido anti-horário, aí eu vou falar, viu? O pessoal tá tudo com o relógio digital, não sabe o que é sentido anti-horário. Olha lá. E o pessoal ainda faz... O meu pegou, meu! Quase! Meu Deus do céu. Esse aqui vai ter que virar um short vídeo. Olha lá. O Levi tá de gracinha, né, Levi? Ô, mano. Olha lá. Pegou o colega. Culpa sua. Levou o cara embora. Levou o cara embora. Morreu lá. Esse aqui, ó. Um... O... O... O...